O helicóptero que traz o governador Geraldo Alckmin está se aproximando aqui do clube atlético paulistano, onde ele irá pousar. O governador Geraldo Alckmin já chegando a São Roque, onde estará participando dessa cerimônia oficial de desativação da cadeia pública do município, aqui no campo do paulistano, pousando nesse momento aí, o helicóptero trazendo o governador Geraldo Alckmin, ele que vem para a cidade, para esta cerimônia de desativação da cadeia pública do município. Você observa aí as imagens do nosso Lucas Caparelli, o helicóptero pousando no campo do paulistano em São Roque. Já já você vai acompanhar também a imagem do governador Geraldo Alckmin, toda a comitiva que vai recepcionar também o governador, nós temos aqui o prefeito Daniel de Oliveira Costa, o vice-prefeito João Paulo de Oliveira, também os delegados aqui da região, acompanhando atentamente a visita do governador Geraldo Alckmin. Acompanhar o governador Geraldo Alckmin já sendo recebido pelo prefeito Daniel de Oliveira Costa. Governador, cumprimentando as autoridades, as pessoas que acompanham sua chegada nesse momento a São Roque. Momento histórico para a cidade, já que teremos aí a desativação total da cadeia pública do município de São Roque. Momento importante, já que era um clamor da comunidade ter a cadeia pública no município, a cadeia superlotada, mais de 200 presos amontoados na cadeia pública do município, uma cadeia que comportava aproximadamente 40 presos. Música 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 Santista? 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 É um segundo, né? Valeu pra você! Cantar faz bem, né? Com certeza! O governador preferiu vir a pé do que ele fez, dar a pé nas ruas e querer... Tudo bem? Tudo bem? E vocês, gente? Obrigado. Obrigado mesmo pela presença. 200 preços? 210 preços? É o Felipe. 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 Agora ele me conhece. Ele vai lembrar. É o Felipe. É o Felipe. É o Felipe. Vem, Fátima. Aqui é tudo família nossa. Obrigado. Bom dia, bom dia. Um dos pedidos aqui, que esse aqui é o mais importante deles, é a continuidade da posição. A cidade está envergalada. E a abertura dessa avenida nos ajudará muito. O que caiu a ponte e travou a cidade toda. Temos vias de acesso. E essa avenida sai lá e lá. A ponte já resolveu. A ponte já vai começar a fazer. Vai se dividir visando. Que é esse principal pedido, né? Tem? Um é o treinador que entregou. Só entrega um pouco a tempo, onde é o local da cadeia. E... Os pedidos que tem o senhor analítico. E aí, Chico Pinto. Presidente do Parque do Colômbio. O Patec Etec. Todo o centro. Paula Souza. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carlinhos. Você está bom, meu querido? Tudo bem. Bom dia, bom dia. René? O Patec Etec. O Patec já começou as aulas. Ontem eu fui fazer a entrega. Bom dia, governador. Doutor Pedro é delegado e vereador de Itapela. A gente vai lá, sabe? E aí, vai lá, sabe? Ele tem bem tempo. Olha, o Danato, o Ciclacinho. É ligeiro, esse aí, Carlos. Tem que ser. É. Olha. O que é o Danato? Não tá na rica, tá bom? Não, tá indo mais em cima. É isso aí. Olha, o Danato. A cidade está... A ponte é refúgio. Acho que é o Danato da Civil, né? Esse projeto a gente apresentou lá para o Danato da Cabeça para de cima. Bom dia pessoal, já caiu exatamente no dia 28 de dezembro Daniel, dia 28 de dezembro Pois é, na verdade, tudo fechado, você prefere primeiro montar Assusta, vamos correr no estado, foi por aí, só que o laudo da defesa civil me travou Bom dia, bom dia, tudo bem? Sei lá, querida É isso aí, Daniel Beleza Na agenda do governador hoje, inicialmente aqui em São Roque, depois foi Cuba E aí E aí